Fala aí galera, aqui quem fala é o CorelD com mais um vídeo e hoje galera eu vou jogar Clash E hoje galera eu comecei tudo do zero no Clash Royale Vamos dar uma série do zero no Clash Royale Vamos ver o P.E.K.A Vamos ganhar loja Então galera, já vamos começar o CorelD nível 2 O nome dele é Josh Ainda bem que eu tenho uma mini P.E.K.K.A Vou atacar o Cavaleiro Tranquilo Não vou atacar a mini P.E.K.K.A Porque ele vai ter que atacar os seus arqueiros Agora ataca a mini P.E.K.K.A Ele vai atacar o príncipe aqui Ele vai ter que atacar alguma coisa na mini P.E.K.K.A E agora não tem nada pra defender o príncipe Na verdade ele teve mais Vai tomar muito dano ele pro príncipe Ele pode levar até a torre Vai levar a torre, é claro Levou Tranquilão Pegou a Merqueira A mini P.E.K.K.A também levou 3, na verdade Vou atacar o gigante Vou atacar o gigante Só pra ele se distrair Agora vou atacar o meu cavaleiro 3 coroas Rapidinho Fácil Esse deck é muito bom Esse deck é muito bom 3 coroas Rapidinho Que ele vai ser três O que ele vai ter? Que ele vai ter? Aqui Vai ter alguma carta E corredor Aqui eu vou escolher galera Esse daqui ó Escolher eu acho que Goblin lá Corredor vai ser bom em qual? Hummm Corredor vai ser bom em qual? Vai dar uma flecha, galera. Vai tocar príncipe. Vai tocar mosqueteiro. O príncipe vai dar uma corrida dele. E o mosqueteiro vai dar dano e eu vou dar uma coroa. Meu amigo do velho morto, você é o nosso destino. Eu sou uma... Não parece ter muita dor, né? Não parece ter muita dor, né? Quem acha P.E.K.K.A. melhor que Mini P.E.K.K.A. comenta Quem gosta de P.E.K.K.A. comenta Quem gosta de Mini P.E.K.K.A. deixa o like Se inscreve e deixa o like também né Isso bateu, chaveiro Quem que vai morrer primeiro Minha musqueteira, mas tá tranquilo Morreu, ia dar um dano Vai isso, com arqueira E aqui eu tô valendo Colocar uma bola de fogo Tô quase levando a torre dele Tá tranquilo, sobe, velho Vou atacar aqui meu pin Levei P.E.K.K.A. Eu vou levar, claro Uma bola de fogo já tá tranquilo Tô suave A LAKAMOSKI Tô com isso Pra defender né Tô com a Mini Tô com a Arqueira E agora tá acabado o fogo E manda um belezinha Ha ha Muito suave ganha essa partida Uh, galera Ele tem cabana do seu amigo O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? É pra você Compre zarubar O que você tá falando Você não é oprimido Você é um bonito Ele em cima de quem era emprego É porque eu quero escrever Tá com o que daí Isso tá acontecendo Eu não quero subir Não quero subir Não, não quero O que é isso? Não dei nenhum dano na torre dele Esse cara é chato, hein? Não dei nenhum dano na torre dele Morreu Eu não rejeito quando chegar Não dei nenhum dano na torre dele Não dei nenhum dano na torre dele Então galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado É nóis Falou E fui